Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos separar casal. Ah, ciganinha, mas é muito fácil essa daí que você ensinou. Minha gente, eu ensino isso pra todo tipo de gente. Eu não vou chegar aqui com a vela preta, com a imagem de Dona Padilha, de seu Zé Pilintra, porque eu sei que tem muita gente que não tem em casa, certo? Certo? Então, essa é a melhor forma que eu vejo pra ensinar pra todo mundo e que resolve, meus amores. Tá certo? Resolve e resolve muito bem. Ah, eu não tenho mão. Não tem esse negócio de não ter mão, não. Você acha que tá carregada? Sabe o que você faz? Antes de fazer a simpatia, toma um banho de sal grosso do pescoço pra baixo e faça simpatia, tá certo? Sua fé é mais importante que qualquer outra coisa e esse casal vai separar. Você não botou pra fazer? Então, não vai ficar pensando, ah, vai me separar, não. Você não botou pra fazer? Então, quando você bota pra fazer uma coisa, faça bem feito. Tá certo? Então, vamos lá, olha. Dá aquele like, se inscreva aqui no canal. Vamos ser mal, sabe por quê? Porque tem um monte de gente querendo a maldade pra gente. Pois vamos dar a lei do retorno agora. Você vai fazer o quê? Vou usar aqui vinagre. Vinagre de álcool eu tô usando. Tá? Pode ser vinagre tinto, vinagre de maçã. Mas eu vou usar vinagre de álcool, tá? Você vai meiar o copo aqui, ó. Meiou. Você vai vir o quê? Com óleo. Cadê? Óleo. Óleo de soja. Pode ser azeite? Pode. Pode ser óleo de rícino? Pode. Que é óleo de mamona? Pode. Mas tem que ser óleo, tá certo? Que frite. Tá bom? Você vai botar aqui também. Vinagre e óleo. Você vai vir com o nome do casal. Tá? Escrito de um lado o nome de um e do outro o nome do outro. Tá? O nome de um e o nome do outro. Não tem o nome completo, ciganinha. O que é que eu faço? Coloque fulano de tal amarrado de pé e mão. Tá? No outro lado. Fulano de tal amarrado de pé e mão. E mentalize os dois. Sempre mentalizando os dois. O copo tá cheio de óleo e de vinagre. Você vai vir aqui, ó. Rasgando. O nome dos dois. Em pedacinho. Que em pedacinho vai ficar o relacionamento deles estragado. Fez isso? Depois você vai fazer. Você vai deixar de uma noite pra outra. Depois disso, você vai... Você não fez durante a noite. Você vai entregar o seu Zeppelintra. Seu Zeppelintra. Separa esse casal. Destrua. Que eles não fiquem juntos. Tá? Vai deixar a noite. Corra a gira. E vai perturbar esses dois. Que eles não consigam ficar mais juntos, seu Zeppelintra. Fez isso? Você vai pegar. E vai jogar onde? No vaso sanitário. Pra ele ir pra aquele lugar. Bem ruim. Bem escuro. Bem fedido. Porque é assim que o relacionamento deles vai ficar. E o seu Zeppelintra vai perturbar esse casal. Tá certo? Então é isso, meus amores. É muito fácil, não é? Vai dar certo? Vai. Sabe por quê? Porque é a sua fé que vale. Se você for chegar aqui e falar que não deu certo. É porque você não fez com fé. Então faça com fé. Não é isso que você quer? Você não botou pra fazer? Então faça. Faça. Bote toda a sua fé. E já deu certo, meu amor. Tá bom? Então dá aquele like. Se inscreva no canal. E compartilha o vídeo. Que é muito importante pra gente. Tá bom? A Ciganinha agradece muito a cada um de vocês. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amores. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amores. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amores. Obrigado.